Olá galerinha, gravando mais um vídeo e hoje vou gravar um vídeo e vou fazer o meu arco e flecha mas para isso eu preciso buscar os materiais que eu preciso eu vou precisar de uma madeira que eu vou fazer arco, patir e eu vou também precisar da taquara então praticamente é um pouco difícil para nós, aqui é muito longe nós vamos subir essa montanha e do outro lado tem e aí nós vamos subir essa montanha e do outro lado nós vamos caçar se a gente acha ainda, porque não sei se queimou mas vamos lá galera, acompanha nós aí, vai ser difícil mas vamos lá subir agora conseguimos subir um pouquinho olha a visão como é que está para baixo a visão um pouquinho cheia de fumaça lá embaixo aí conseguimos subir um pouquinho vamos continuar subindo vamos continuar subindo essa corguinha agora essa pedrinha olha como ela é bem quadrada vamos tomar um pouquinho de água aqui a gente não sabe se vai sair da água daqui a pouco a gente vai sair da água vamos aproveitar e tomar água esse é o copo tradicional usado para a gente tomar água, a gente enrola a folha vamos tomar um pouquinho de água olha galera, a beleza natural que a gente tem a natureza cara, a água desce na pedra de cima e é bonito olha galera, muito lindo e a água vai descendo e é lindo demais galera olha galera, isso aí ó galera, achamos aqui o problema é que está muito verde muito verde é essa aqui que a gente usa para flash só que ela está praticamente verde só que ela está praticamente verde a gente conseguiu subir olha olha como é que é essa pedra aqui muito grande a gente ficou surpreso a gente veio aqui caçar uma o taquara para a gente fazer a flash e a gente descobriu uma coisa olha galera acho que é uma pintura de rupestre que ela é na pedra então significa alguém passou aqui alguém deu uma passagem aqui só que tem abelha ali ó vou colocar a sua abelha para lá mas vamos tentar ver ver de perto essa pintura eu vou subir lá já subi mas vou continuar subindo eu quero ver de perto provavelmente é um lugar onde é bom para descansar onde a gente se refugio é um lugar é uma caverna um pouco meio fechado e aí a gente descobriu galera a gente descobriu aqui ok galera para ver até um pouco desgastado mas dá para ver galera a pintura aqui parece um sinal de sol algumas riscas aqui umas sinais né olha aí ó parece uma uma sinaizinha então praticamente alguém passou aqui muitos anos muitos anos alguém passou aqui e a gente descobriu essa raridade não dá para ver direito mas a gente consegue dar uns sinais em ver uns sinais não só essa pintura mas praticamente dá para ver que é uma coisa bem antiga olha a gente está vendo aqui também essa linha branca né que foi tipo uma coisa passada aqui ó fez a linha vermelho 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 e a linha branca galera eu fiquei surpresa e eu também valeu a pena ter vindo aqui né a gente veio fazer outra coisa mas a gente descobriu outra coisa é muito bom olha galera até sinal branco vou poner uma pintura eu vou mostrar de perto aqui galera para vocês verem aí ó galera como é que é as pinturas olha aí ó já está praticamente um pouco desgastado essa linha aqui parece que é tipo alguma coisa branca que passou e uma coisa vermelha e aqui a gente consegue ver que é um sinal de sol entendeu dá para ver que é um sinalzinho de sol aqui e é muito bom fiquei surpreso e para mim foi uma surpresa e ali tem abelha né até mas fiquei meio que surprei dá para ver que ali também tem um risquinho né e é alto né distância um pouco meio alta a gente consegue observar entendeu então alguém passou aqui muitos anos atrás e aqui também galera olha essas pinturas estão um pouco desgastadas praticamente deve ter muita pintura aqui mas é com o tempo a gente vai perdendo né olha aí ó o marco de que interessante porque lembra um pouco a pintura né corpo três dedos mas é muito bom galera bom descobrir e a gente sabe mais ou menos a gente vai visitar né e e é interessante ó é sol parece o sol galera cara é muito bom e dá para ver que é um lugar onde quando alguém for e numa coisa grande é um lugar bom para se descansar né de ficar entendeu ou se tiver chuva ou talvez os antigamente né as pessoas eram a sociedade era enorme onde caçava onde a caça acabava e aí eles iam direto né eles iam se deslocar para outro lugar e essas pinturas é uma forma de marcar que alguém passou né o grupo passou mas é muito lindo galera fiquei surpreso eu não sabia disso aqui mas foi bom descobrir é observei ali e vi que era alguma coisa já feita e realmente foi feito e é bem antigo bem antigo cara mas é lindo a gente lembra passa um filme como é que foi a gente imagina como é que foi naquela época né mas é muito bom depois eu quero ver com mais tempo ver bem aqui já está meio tarde mas vamos lá a gente já sabe um ponto onde é mas foi bom é isso aí galera quem curtiu do nosso vídeo dá um like comenta se inscreve em nosso canal galera é isso a gente consegue vai descobrindo coisas né das nossas histórias ancestrais mas é isso galera quem gostou segue nós aí se inscreve no nosso canal mas foi bom descobrir essas descobertas aqui né mas é isso galera é isso é isso é isso é isso é isso é isso Obrigado.